A palavra câncer é associada com morte, então quando eu recebi a notícia você começa a se perguntar até onde eu vou, será que eu vou conseguir? Que todo mundo ia me olhar com bons olhos, ia me amar pela pessoa que eu era e pela profissional que eu ia me tornar a partir dali. Para quem morava numa casinha de chão batida e passava fome e apanhava do pai porque era alcoólatra, acho que valeu tudo muito a pena, valeu tudo de novo. Empreendedorismo, necessário para dar gás na vida. Família, para mim é alicerce apesar de tudo. Câncer, uma lição. Relacionamento, com o outro, com o ser humano como um todo maravilhoso, com o casamento algo a se pensar. Profissão. Ai, a melhor coisa da minha vida. Shirley por Shirley. Guerreira.